E aí galera do Olá Serra Gaúcha, estamos com vocês na Feira do Livro, hein? De 11 a 22 de maio na Praça Centenário, uma grande programação com o Mar do Arte, o patrono. Estamos bem de patrono, lá da fronteira, porque a feira vai ser do Mercosul, integrando a Argentina, Uruguai, Chile e a literatura, o livro, em primeiro plano. Grandes nomes estarão conosco. Charles Kiefer, Luiz Augusto Fischer, José Clemente Pozenato, Lea Cassol, Mário Pirata e um timão de grandes autores. Com a palavra na música, já que o Olá Serra Gaúcha, eu sei, está muito ligado à música. Humberto Gessinger, Mário Barbará, Rodrigo Bauer, Lúcia Nel, Lúcia Nel, hein? Aquele violão da Mercedes Sousa, do Atalpio Punk, vai estar aqui. E Serginho Moado, Papas da Língua. Muito teatro, muita alegria, dança, folclore, muita festa e, é claro, a presença do ator principal, o Livro. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!